Deixa esse pra lá, já tem suporte Como é que tá o coração pra dar o primeiro voo? Zero bala, doidinho Doidinho pra decolar Toma, vem também Vem, te dou a mão Vai nós dois Vai nada, já regou Isso aí é o piloto preparando Olha o piloto preparando aí, galera Você tá muito animadinho com meu gosto Tomou os remédios de impressão O pior foi Tô de cara limpo, tô de cara limpo, entendeu? Pra não ter desculpa É, não O cara foi chapado Sem chapa Não é brinquedo não? Tá porra, olha aí Gente, mano A Record veio pra filmar e vazou? Não tá com medo, pô Não tá muito bambu não Não é, não Passa o que eu tô correndo da frente Porra, porra, porra Tá bom, para, para, para Tá bom, para, para, para aí Tá bom, hein Tá bom, hein Essa brosa aí, cara Agora você me deu um incentivo aqui pra ir Agora tá, vim de pular Né? Vamos, Alê? Vamos Obrigado, Alê Obrigado, Alê Tô riu Que bonito, meu Não, a gente tá aqui Agora vocêließ Eu acabei de aterrissar, entendeu? Eu voei com sem terra, adeiu, sou lá de Floripa, cara fera pra caramba, entendeu? Curti demais o voo, tem que vir, quem não vem tá perdendo, entendeu? Que o trem é massa pra caramba. Fala teu nome aí. Meu nome é Roger, Roger, Pará de Minas. Aí, ó, pistoco, meu amigo, irmão, camarada, eu te falei que eu ia voar e voei, cara. Você tem que vir nesse trem, esse trem é doido demais, vale a pena. Pode crer, eu ousar. É isso aí, brigadão, mano. Brigadão, valeu sem terra. Valeu, eu que agradeço. Que é de boa pra caramba. Agradeço pela confiança aí. Voo, voo do cão, viu? Show, né? Esse cara tem as manhas. E o frio, e o frio? Uou, tranquilo. Brisazinha maneira, o tempo tá maravilhoso, tudo de bom, entendeu? Aqui é o canal, voar é aqui com a gente, é com o sem terra. Valeu, obrigado. Pode crer, eu ousar. Vai.